Fala mestrão, seja bem vindo ao canal Vida de Jardineiro Meu nome é Rafael Barbosa e posto vídeos ensinando a trabalhar com manutenção de jardim Você que não é inscrito aqui ainda, vou te convidar a se inscrever aqui embaixo agora Que eu posto vídeos ensinando a trabalhar com manutenção de jardim mesmo Tudo da parte de corte de grama, como soprar, como fazer orçamento, como que você começa a sua empresa Como que você perde o meio de fazer orçamento, como fazer marketing pra tua empresa Como que você consegue seus primeiros clientes, eu tento explicar tudo aqui, beleza? E hoje eu vim fazer o vídeo aqui, eu não sei se vai ser uma série nova ou vai ser só um vídeo esporádico aí Mas é de ferramentas que facilitam tua vida de trabalho, entendeu? Que todo jardineiro deve ter E eu vim falar aqui especialmente do alicatinho de poda e desse alicatão de poda aqui, ó Esses dois são o mesmo, só que um tem a alavanca pequenininha, que é o de mão E esse aqui também é de mão, só que ele tem a alavanca maior Que permite cortar uns galhos muito mais grossos do que esse daqui aguenta cortar Eu tô podando essa plantinha aqui atrás agora aqui, eu quero testar vocês aí Vamos ver quem sabe o nome dessa planta, tá meio feiosa aí, tá meio amarelada com as folhas Até porque deu uma geada aqui, andou até queimando as folhas E no inverno tudo fica maleável, as flores, né? Mas comenta aí, eu quero ver se você sabe o nome dela É facinha, hein? É facinha, dá aquela flor vermelha lá que vocês já estão ligados Isso aí pra vocês comentarem mais nos vídeos mesmo Que tem uma galera aí que acha que, tipo, pô, já acompanha há muito tempo, não preciso comentar nada Precisa sim, vai, vocês me ajudam comentando Então comenta aí que planta é essa aí atrás, fechou? Eu vou mostrar aqui que é bem simples, eu não vou ficar de muita delonga Porque é meio óbvio, né? Vocês sabem que você só tem que chegar ali e passar Eu cobrei nessa poda aqui que eu vou fazer Pra vocês verem, eu não tinha serviço hoje Eu tava fazendo um projeto ali em casa 3D de paisagismo Mas eu falei, cara, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de pôr a mão na massa Então, às vezes eu saio de casa, né? Mas eu cobrei nessa podinha aqui, ó Em 50 reais Pra podar esse daqui, que eu já até comecei Olha o lado de cá, como é que tá, ó Fechou? E naquela plantinha que tá ali atrás ali 50 pila, mas esse daqui, cara, eu fiz em 10 minutos Eu já cortei esse pedaço aqui Mais uns 10 minutinhos no máximo 10, 15 minutos Eu termino de podar tudo que tá ali atrás Com aquele podão grande que tá lá no chão Que eu vou mostrar pra vocês E com a ajuda desse aqui, eu acho que se precisar, né? E depois desse coisinha todo aqui Eu junto ele num cantinho Amarro, passo uma corda e enrola ali E deixo no cantinho da calçada Que aqui a prefeitura de Curitiba Eles passam recolhendo esses materiais assim Tem o caminhão da coleta, né? Um caminhão especial, né? Igual o caminhão de lixo Que passa buscando, jogando essa colinha pra dentro Tem um outro caminhão de coleta aqui mesmo, né? Ou você pode baixar um aplicativo que chama 156 Galera do Paraná, eu acho que de Curitiba, né? 156 Que daí você solicita lá Fala, ah, eu tenho 3 sacos aqui na minha porta Que ficou de entulho Aí os cara vem e recolhe É bem legal isso aqui em Curitiba Mas pra lugar que não tem isso, amigo Eu não tenho o que fazer Você tem que juntar no saco E procurar lugar pra descartar Que eu não sei exatamente onde que é Tá? Mas tem os pontos ecológicos Se eu não me engano Dá uma pesquisada aí Eu vou pesquisar depois E coloco na biografia pra vocês, tá? Onde vocês descartam esses resíduos aí Em outras cidades Outras capitais, fechou? Em outros estados também Vou podar aqui rapidinho Não vou ficar falando muito Mas vocês vão ver, né? Que aquele ali É pra podar as galhas mais grossas Ele corta galho Que, cara, é mais grosso que meu dedo Dá uns dois dedão meu aqui junto Assim, ó Eu consigo cortar com aquele podão Esse daqui Eu já consigo cortar um galho Que seja até da grossura do meu dedinho Um pouquinho mais ainda Entendeu? Daí se eu quiser cortar mais grosso que isso Com esse elicatinho Ele sofre bastante Eu já até cortei bastante vezes assim Só que se for É um sofrimento danado Aquele ali Custa R$63 Eu paguei naquele ali em específico Mas geralmente ele custa até uns R$130, tá? Porque tem uns mais bala aí Da Trap, da Tramontina Que são bem legais mesmo Tem um sistema hidráulico Aqueles lá são da hora Inclusive Mais pra frente Daqui um mês mais ou menos Pra eu pagar aquele ali, né? Que ele já se pagou umas 20 vezes já, cara Com um dia ali eu usando ele Já se pagou Pelo que agilizou da minha vida Mas eu vou vender ele Eu vou comprar o da Trap Ou da Tramontina Eu vendo aí baratez Vendo pela metade do preço aí Pá E dou Pra pagar um hidráulico depois Um daqueles bala mesmo Fechou? E vou podar aí atrás Vocês dão uma olhada aí Que eu vou terminar rapidinho essa poda Vou acelerar o vídeo E se você gostar Deixa o seu like, irmão Aprenda a ser grata aí Fechou? É da hora Se inscreve Comenta, Rafa Tá da hora Traz mais ferramenta Qual ferramenta que vocês querem ver Eu utilizando aqui Entendeu? Comenta pra nós aí Fechou? Tamo junto Um detalhe importante Que eu vou falar pra vocês Sobre essa poda aqui Não é a questão de sobre certo ou errado Tá podando ela tão radical assim É porque o Rogério O dono da casa Ele tem uma câmera lá em cima Não sei se vocês conseguem ver Tá lá na curvinha E a câmera Tem que pegar tudo isso aqui da rua A plantinha tava fechando tudo aqui Não tava dando pra ver A rua, entendeu? Então aquela câmera tava sendo meio inútil E o infravermelho dela É... Dava uma exposição na luz Ficava tudo branco na frente da câmera Então tá tirando por questão de segurança aí Entendeu? Tem que cortar tudo aí De forma que dê pra ver a rua inteira Fechou? Galera, tá começando a chover aqui Eu não sei se tá dando pra ver já na câmera Mas se cair alguma gotinha d'água na câmera Me desculpem aí Não tenho culpa Tenho que agilizar aqui Pra terminar logo Curitiba hoje Tá um tempo bem feio Valeu Mas a gente tava precisando dessa chuva Faz hora já Vou acelerar aqui o processo Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa Nunca é esquecido Tá crescendo com o províncio Tá crescendo com o províncio No baile nós é mídia No baile os meló-varola Penta o balão Me puxa, prende e solta No mamão tá o copão Do whisky Red Bull Na outra o perfume Comentei mais um Com o tênis de mil Choguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa Mas o Krenkau Com a rapaziada Então foi isso Tá Já tá chovendo aqui Ó Pode ver que tá tudo molhado aí O motoqueiro com o capo Eu já tô todo molhado também Mas eu não gosto de deixar o serviço pela metade Eu tinha que terminar Ui, agora que tá começando a Molhou tanto a jaqueta Agora que tá começando a chegar Na parte que encosta no corpo meu Tô ficando com frio aqui E tô indo embora agora Depois eu venho aqui juntar essas folhas Eu sou vizinho, velho Eu moro duas quadras pra cima ali À direita Então eu posso vir depois aqui juntar Mas aí vocês vão falar Foi só pra mostrar Como é que esse podador aqui funciona Tá cara Esse podão aí E espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Qual ferramenta que vocês querem Que eu faça vídeo E talvez alguém vai me perguntar Se a Rafa Kutcher usa o podador a gasolina Eu vou falar com você Porque não tá no dia de eu gravar o vídeo Do podador a gasolina ainda No dia que for pra gravar Do podador a gasolina Que eu sei que seria muito mais rápido E prático Que com 3, 4 minutos ali Eu tinha podado tudo 3, 4 minutos 1 minuto eu teria podado isso tudo aqui Eu tô falando de uma ferramenta De 63 reais Que é um alicate de poda E a gente tá comparando Com o podador a gasolina Que custa 1.300, 1.400 Um podador bom tá Aí vocês vão achar Um dos mais baratos Claro que você acha Um dos mais baratos Mas eu gosto de ferramenta boa Não gosto de comprar Uma das suas marquinhas Vagabundo A chinesa aí Você vai pagar barato E ficar tendo dor de cabeça Com ela Eu compro essa ferramenta De pouco a pouco De ano em ano Mas eu compro A melhor que tem E quase nunca me dá dor de cabeça Quando dá é caro A manutenção também É Vocês podem ver que eu uso Mais máquina da Steel Eu não tenho nenhuma máquina De outra marca Só que Cara Eu trabalho as pampas Entendeu É tipo o Fiat Uno Quase não dá BO E quando dá É uma vez na vida Outra na morte Sem Deus A gente já resolve ali E dura a vida inteira Aí, fechou? É nóis Daí eu tenho que juntar isso aqui Vou juntar outra hora Porque eu vou sair da chuva agora Depois eu junto essa parada aqui E é nóis Tamo junto Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve E quem quiser me mandar mensagem Lá no Instagram Tá? Não respondo no WhatsApp Nem se mexer o saco Nem se me ligar Nem se nada É só no Instagram Tamo junto Tchau